A Lagoa da Janssen foi transformada em parque ecológico em 1988, com área total de 196 hectares. É um espaço público de lazer, com quadras poliesportivas, praças, pista para caminhada, além de uma vista deslumbrante. A Lagoa é considerada um dos cartões postais de São Luís, mas no local há um problema que há anos não é resolvido. O mau cheiro que vem dela. Esta moradora reclama. A gente fecha a casa, tanto fedor, e tá sufocando a gente, tanto fedor. Parece carniça. A concentração de material orgânico no fundo da Lagoa e a falta de renovação da água, entre outros fatores, explicam o mau cheiro. Esse mau cheiro, ele é intensificado quando há uma mínima renovação de água, ali na Lagoa, a ausência de chuvas e intensificação dos ventos, ali combinado com o ambiente relativamente raso, que é a Lagoa. Ela tem uma profundidade média de um metro ao longo do seu leito. Então, todos esses fatores, eles remobilizam o sedimento e matéria orgânica que estão ali na Lagoa e liberam um gás chamado gás sulfídrico. Esse gás que também é conhecido por ter o cheiro de ovo podre. Localizada em área nobre, a Lagoa da Jansen tem um dos metros quadrados mais caros de São Luís. Reúne em seu entorno prédios residenciais e grandes construções. Mas os prejuízos causados pelo desequilíbrio ambiental não param de crescer. Muitos bares já fecharam as portas. A mesma realidade acontece com os donos dos quiosques. Seu Edinaldo continua com o seu, mas diz que o odor é um risco à saúde pública e afasta a clientela. A pessoa quando está aqui, quando ele está com esse cheiro forte, é difícil ficar. Tem que ir embora mesmo. Aí cria problema para a gente, porque os clientes não ficam, a gente não tem como ter venda. O Ministério Público Federal, que acompanha o caso há anos, entrou na Justiça com mais uma ação. A Justiça atendeu o pedido do Ministério Público Federal, que obriga o governo do Maranhão a fazer a recuperação completa do sistema de troca de água da Lagoa. De acordo com a ação, foi constatada a inexistência de um controle efetivo do nível interno da água da Lagoa. O que só poderia ocorrer através do funcionamento do sistema de comportas. Com a decisão do MPF para que o sistema de comportas volte a funcionar, garantirá uma renovação mais constante ali das águas da Lagoa, visando uma possível diminuição da poluição e um restabelecimento do equilíbrio mental ali naquela região. A despoluição da Lagoa da Jansen é um sonho antigo dos moradores, principalmente para os que retiram seu sustento dessas águas. Obrigado. Obrigado.